Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações para mais novidades. Como visto no vídeo anterior, o PIB é utilizado com a intenção de medir tanto a renda total quanto a despesa total de uma economia. Já o PIB per capita mede a renda média ou a despesa média. Ele é calculado dividindo o PIB total pelo número de habitantes. Vamos compreender melhor por meio de um exemplo. Suponha que o PIB da Vila da Folha seja de 100 milhões de rios e que sua população seja de 10 mil pessoas. Para sabermos o PIB per capita da Vila da Folha, basta pegar 100 milhões e dividir por 10 mil, o que vai dar 10 mil. Ou seja, o PIB per capita da Vila da Folha, em nosso exemplo, é de 10 mil rios. Alguns países populosos podem ter um PIB total elevado, mas ter um PIB per capita baixo, como é o caso da Índia. A Índia possui um dos 10 maiores PIBs do mundo, mas o PIB per capita indiano não está nem entre os 100 maiores do mundo. O contrário também ocorre. Países com relativamente poucos habitantes geralmente têm um PIB total baixo, mas isso não significa que eles vão ter necessariamente um PIB per capita baixo. O pequeno país europeu, Luxemburgo, por exemplo, possui um dos maiores PIBs per capita do mundo. Mas se o PIB total é pequeno, principalmente quando comparado às maiores economias do mundo. Como bem observa o economista norte-americano Menkio, o PIB per capita também não diz nada a respeito da distribuição de renda. Uma sociedade em que 100 pessoas têm um renda anual de 50 mil reais, tem um PIB de 5 milhões de reais. E o que não é surpreendente, um PIB per capita de 50 mil reais. Observe que o mesmo ocorreria em uma sociedade em que 10 pessoas ganhassem 500 mil reais. E 90 não ganhassem absolutamente nada. Bom, este foi um pequeno resumo sobre o que é PIB per capita. Se você gostou do presente vídeo, eu peço que você considere compartilhá-lo com seus amigos e eu se tornar membro do canal. Como membro do canal, você ajuda o nosso projeto a continuar, além de ter acesso a vídeos exclusivos. Bom, eu gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Forte abraço e Deus abençoe a todos. Forte abraço e Deus abençoe a todos.